Música Que problema, você tá legal? Escuta você numa sucorna aí, né? Não quebrou nada, bateu ele direitinho Numa sucorna, bateu em você Eu não tenho ouvido batendo em você O plano acabou dando certo De cupuga em tudo Pra chamar atenção do pessoal Você que começou com esse incêndio, Luca Você é maluco? Você podia ter morrido Foi daquela janelinha lá que eu pulei? Foi, foi Ai 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 Não tá bem Ele tá precisando descansar, coitadinho Ele tá precisando ir pro hospital se tratar Que hospital? O que, Verônica? Ele tá precisando ficar quietinho Parar vocês duas, aí Que coisa Quero saber onde é que tá o Pedrinha Ele tá bem, Luca Ele tá lá na casa do seu Oliva Ah, então só pode ter sido o seu Oliva Que aprontou essas coisas todas aqui, né? É, infelizmente a gente já chegou à conclusão Que o papai que bolou essa história toda Aê Vamos lá A gente vai achar ele Vamos atrás desse cara agora Pra pegar ele E acabar com essa história O plano era o seguinte O plano era fazer o Zeca deixar de gostar de você Pro Zeca aceitar essa viagem Que o seu Oliva tá querendo fazer com ele Mas não se preocupa não, Luca Porque essa viagem Só sai daqui a alguns dias Não, você tá muito enganada Não, você tá muito enganada Se eu bem conheço o meu pai Agora que ele viu que nós descobrimos Todo o plano dele Ele vai propor Europa já Vamos Vamos, vamos Você pode deixar que eu levo ele Não, eu levo Não, eu levo Eu levo Eu levo Vou dar o Zeca FEDAL TROPICAL